E é o seguinte, eu sou mãe de santo. A senhora é mãe de santo? Sou. Há quanto tempo? Há três anos. Três anos? Isso. Mãe de santo há três anos? Três anos. Pois não, dona Maria. E é o seguinte, o senhor anda colocando os negócios, tanto pela televisão como pelo rádio, e eu queria pedir para o senhor parar com isso, entendeu? Porque vai pegar mal para o senhor. O senhor fala mal e ele ajuda-se para o senhor. Eu não estou falando mal. O que nós mostramos é uma realidade. A senhora quer ver? Coloca aí de novo. Foi na vida dela. Como? Todos os sentidos. Como? Todos. Na família. Na família. Na vida sentimental. No trabalho. Em tudo. Está vendo, dona Maria? Estou vendo. E vocês não sabem, principalmente o senhor, o senhor não sabe com o que você está mexendo. Por quê? Porque pode ser perigoso para o senhor. Qual é o perigo que eu corro? Porque eles podem se revoltar e atrair de senhor. Então, vamos ver. Eu estou aberto. Eu estou aí. Então, a senhora conversa com eles, com seus guias, encostos, e vê qual é a providência que eles podem tomar com relação a isso. O nome do senhor já está lá. A senhora quer o nome todo? É Clodomia dos Santos Marcos. O que é a data do nascimento? Dia 6 do 10 do 66. Se a senhora quiser, a senhora manda o endereço? Ou manda o fio de cabelo? Ou manda o que a senhora quiser? Não, não precisa, bispo. Porque agora, no momento, eu estou arriando o trabalho aqui. Não tem problema. A senhora pode fazer o trabalho que a senhora quiser, com o meu nome, com a minha data de nascimento, com a minha foto. Se a senhora quiser, eu mando minha foto, mando peça de roupa a mim, o que a senhora quiser. A senhora pode fazer o trabalho que a senhora quiser. Vamos ver quem é mais forte. Se é o que está em mim ou o que está na senhora. Eu quero o seguinte. Faça o seu trabalho. Eu estou fazendo, sim. Arreia o seu despacho. O trabalho que eu estou fazendo é trabalho muito forte, lógico. Ótimo. É forte. Não tem problema. Não há pessoa que escape desse trabalho. Então, tá bom. Então, vamos ver se... Tem velas aqui. Vamos ver se o seu trabalho é forte. Vamos ver se o seu trabalho vai me atingir. Olha, eu disse a posição. Eu não brincava, não. Eu não estou brincando. Eu estou desafiando. A senhora ligou para me afrontar. Afrontar a minha fé. Dizendo que vai fazer um trabalho. Então, pode fazer. Não tem problema. Agora, faz o que a senhora achar melhor e eu vou fazer o que eu tenho que fazer para ajudar a senhora.